Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará pra você. Vamos atualizar as informações desta terça-feira do Vozão. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Ceará, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilha este vídeo. E um zagueiro do elenco profissional do Ceará está indo para o Botafogo. O Botafogo está acertando com mais um reforço pra base. Trata-se o zagueiro Jefferson do Ceará, que está em negociação com o Glorioso para a venda de parte dos direitos econômicos. A informação é de Danilo Queiroz, do site Futebol S e do site O Povo. Jefferson tem 19 anos e já fez dois jogos pelos profissionais do Ceará. Ele vinha se destacando nas divisões de base do Vozão. O Botafogo tem se reforçado nas categorias inferiores ao profissional, observando jogadores de diversas partes do Brasil e também de outros países. E a segunda informação, é uma informação realmente totalmente negativa, né? Olha só, torcedor é acusado de ato racista e banido dos jogos. Torcedor do Ceará, tá? Um torcedor do Ceará foi banido pelo clube e acusado de praticar um ato racista durante o jogo contra o Fortaleza. Outro vídeo mostra o torcedor sendo retirado das arquibancadas por policiais e sendo chamado de racista ao fundo. O Ceará soltou uma nota de repúdio, afirmando que ele não faz parte do quadro de sócios. O clube, porém, teve acesso aos seus dados e impedirá que o torcedor volte a comprar ingressos para jogos do Ceará. Não cabe mais esse tipo de situação, né? O Ceará que perdeu o primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense por 2 a 1. A segunda partida acontece no sábado, novamente na Arena Castelão, às 16 horas. O Vozão precisa vencer o duelo por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. E o Ceará confirma mais de 20 mil torcedores estarão presentes aí na Arena Castelão no sábado que vem, na partida decisiva do Clássico Rei. O Ceará agora foca em mais um duelo contra um ar rival, o Fortaleza. No próximo sábado, as equipes se enfrentam às 16 horas para saber quem vai ser o campeão estadual. De acordo com o parcial divulgado pelo clube nesta terça-feira, agora de manhã, mais de 20 mil alvinegros já garantiram presença para o duelo decisivo entre ingressos vendidos e check-in realizados. Os sócios-torcedores podem realizar o check-in para a partida no site www.sociovosal.com, portal oficial do programa de associados do Alvinegro de Porangabuçu. Os bilhetes para o confronto também seguem a venda em todas as lojas oficiais do Vozão. São seis opções de ingressos para a torcida alvinegra. 50 inferior norte, 50 superior central, 50 superior norte e 80 inferior central, 90 especial e 200 o premium. Os custos são referentes a valor cheio, mas a meia entrada em todas as áreas de praça esportiva. E a diretoria do Ceará segue de olho no mercado da bola e quer trazer aí uma sombra para o goleiro Richard. Com isso em mente, o Vozão quer trazer um goleiro de 32 anos que virou favorito para ser contratado pelo Vozão. Isso porque, segundo esportes, o povo será interessado em Tomazela, que foi o destaque da portuguesa no Paulistão, ajudando a evitar o rebaixamento. A diretoria alvinegra tem a concorrência do Guarani, que recentemente perdeu seu titular Koslinski para o Fortaleza, e do CSA, que também disputa a Série B do Brasileiro. O arqueiro de 32 anos chegaria ao Vozão para brigar por posição com o Richard, que é o dono da posição, e o Alfredo Aguilar, reserva imediato. E tem mais informações lá no canal RK Ceará. Muitas informações para você. Pulga foi regularizado. O esporte Ceará tem maratona de jogos antes da decisão da Copa do Nordeste. Ceará e Fortaleza, você vai saber aí a semana de preparação do Ceará. E o substituto de Richardson. Richardson, quem será o substituto de Richardson, que está suspenso, não pode jogar o Clássico Rei. Tudo lá no canal RK Ceará, já já para você, sendo postado aqui no YouTube. Então vai lá, se você não é inscrito lá no RK Ceará, te inscreve, porque lá tem muitas informações do Vozão para você. Muito obrigado, joinha sempre, te inscreve no canal, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho